A segunda-feira foi de muito trabalho para os bombeiros de Jacareí. Eles passaram o dia fazendo o rescaldo na fábrica desativada que pegou fogo de madrugada. Ninguém se feriu. A calçada e parte da rua onde ficava a antiga fábrica foram isolados pela defesa civil, enquanto os bombeiros realizavam o rescaldo nos escombros. Do prédio localizado no Largo do Riachuelo, em Jacareí, só restaram as paredes. O telhado desabou completamente. A construção tinha cerca de 60 anos. O proprietário faleceu em 2013 e o imóvel passava por processo de inventário. Segundo os herdeiros, não havia mais produção de tintas aqui. Somente imóveis estavam no local. Nenhuma das casas vizinhas foi atingida pelas chamas. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Hoje, às 10h35 da noite, chega a São José dos Campos o primeiro voo da TAM. Depois de seis meses, o aeroporto da cidade volta a contar com uma companhia aérea. Os voos vão fazer ligação direta com Brasília seis vezes por semana. Conexões com outros destinos domésticos e internacionais serão feitos a partir do aeroporto do Distrito Federal. Em dezembro do ano passado, a companhia aérea Azul desistiu de operar em São José dos Campos, alegando que o baixo movimento de passageiros tornava a manutenção da empresa economicamente inviável. O terminal foi modernizado e ampliado há quase um ano e possui capacidade para receber até 600 mil passageiros por ano. Foram investidos mais de 16 milhões de reais. E a semana começou com sol e calor. Amanhã, uma massa de ar seco vai garantir tempo firme na região. Em Caraguatatuba, os termômetros podem atingir 31 graus. A terça-feira vai começar com sol na Serra da Mantiqueira. No decorrer do dia, o céu fica parcialmente encoberto. Em Monteiro Lobato e São Bento do Sapucaí, mínima de 10 e máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, o tempo fica ensolarado a maior parte do dia e as temperaturas sobem. Em Queluz, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Guaratinguetá, a máxima também chega a 28. E em Caçapava, os termômetros atingem 30 graus em pleno inverno. No litoral norte, sol entre poucas nuvens. Em Ilha Bela e Ubatuba, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Hoje, em Taubaté, o sol predominou e fez 29 graus na cidade. Amanhã, o tempo bom continua, mas a máxima cai para 28. A terça-feira, em São José dos Campos, também vai ser de céu parcialmente encoberto e com temperaturas elevadas. A máxima chega a 29 graus na cidade. Tempo bom também em Caraguatatuba, onde a temperatura oscila entre 19 e 31 graus. Ondas de 1,40 de altura e ventos de 4 km por hora. Pesquisadores de 36 países estão reunidos no INPE de São José dos Campos nesta semana. Eles discutem as mudanças no clima para os próximos anos. O Brasil se destaca por ser pioneiro no controle de áreas desmatadas. Você já deve ter notado que o clima mudou nos últimos anos. E as pesquisas indicam que a temperatura média do planeta vai continuar aumentando. A expectativa é que suba até 5 graus Celsius até 2100, segundo o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Para discutir os caminhos com o objetivo de frear o aquecimento global, pesquisadores de 36 países estão reunidos em São José dos Campos. Até o dia 16 de julho, estes especialistas em clima vão apresentar dados e discutir novos métodos para identificar áreas onde é preciso atuar ou mesmo onde o trabalho tem que ser intensificado. Aqui no INPE, por exemplo, o INPE sendo responsável pelo monitoramento das florestas, do desmatamento, agora entrando bastante na área de degradação florestal. E principalmente a importância de ferramentas de censureamento remoto, principalmente para países de grande escala, como o Brasil, passa a ser fundamental. Ou seja, o uso dessas ferramentas, eles são altamente reconhecidos. Entre os países em desenvolvimento, o Brasil é referência. Foi pioneiro no controle de áreas desmatadas, por exemplo. Trabalho que começou em 1996. E o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem papel importante nesse processo. O acompanhamento via satélite de regiões críticas tem permitido avaliar ações de combate e torná-las mais efetivas. O resultado é a redução do desmatamento, que entre 2013 e 2014 foi de 24%. A gente consegue identificar onde está esse desmatamento acontecendo, consegue combater e com isso reduzir as emissões. Então a gente precisa ter uma metodologia de quantificar essas emissões da forma correta. Caso contrário, a gente pode estar fazendo muito esforço em áreas que talvez não sejam tão prioritárias assim. Os resultados dessa força-tarefa serão apresentados em Paris no mês de dezembro. Será uma reunião com cunho político. Os governos dos 36 países vão analisar os resultados das pesquisas e definir ações práticas para reduzir o desmatamento e as emissões de gases que causam o efeito estufa. É o momento em que as pesquisas científicas precisam ser transformadas em políticas públicas. Tentar identificar se nesses 10 anos já há suficiente conhecimento científico que permita com que a gente possa incluir mais fontes, possa incluir metodologias mais avançadas, fatores de emissão mais atualizados. Então o objetivo é basicamente esse. E obviamente os governos vão receber essa informação desta reunião, na identificação dessas lacunas e vão certamente orientar os especialistas em como é que a gente vai avançar na elaboração desse trabalho. A polícia rodoviária divulgou o balanço de ocorrências na região durante o feriado da Revolução de 32. Foram registrados 34 acidentes, sendo 13 com vítimas. Uma pessoa morreu. A maior movimentação foi na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que recebeu 45 mil veículos. Resultado, na volta para casa, os congestionamentos foram inevitáveis. A descida da serra foi em fila indiana. Com o trânsito lento, a viagem entre Campos do Jordão e Taubaté durou cerca de duas horas. Em dias normais, o percurso é feito em 40 minutos. Somente no sábado, 100 motoristas foram multados em mais de 900 reais por ultrapassagem em local proibido. A infração também rende 7 pontos na carteira de habilitação. A infração onde você ultrapassa, que são duas faixas contínuas ou uma faixa contínua na cor amarela. É o risco do motorista bater uma moto de frente, bater um outro carro de frente. Então, é aquela conscientização do motorista. Se está sinalizado que não pode ultrapassar, ele deve respeitar a sinalização de trânsito. No domingo, a fiscalização autuou 12 motociclistas por excesso de velocidade. Na Oswaldo Cruz, a volta do litoral também foi carregada, mas não houve congestionamento. Na Via Dutra, o trânsito ficou lento em Taubaté, sentido São Paulo. Durante o dia, a Polícia Rodoviária Federal flagrou vários motoristas trafegando a 160, 163 e 165 km por hora. A infração foi registrada no trecho de Pindamonhangaba, onde o limite máximo é de 110 km por hora. E o inverno é a melhor época para a economia de Campos do Jordão. Mas já foi o tempo em que os comerciantes faturavam em apenas um mês o previsto para o ano inteiro. Neste final de semana prolongado, por exemplo, a cidade recebeu cerca de 200 mil pessoas. Só que a crise também subiu a serra e o dinheiro não subiu, não. Por isso, as vitrines viraram apenas mais uma opção de passeio dos turistas, que preferiram ficar com as mãos no bolso para aquecer o frio. Dinheiro não cai do céu e o sobe e desce da economia pegou o bolso do brasileiro. Mesmo na luxuosa Campos do Jordão, o dinheiro ficou mais curto. Cidade cheia, estreitos corredores das galerias comerciais, muita gente passeando, olhando, mas comprando. A gente não deve se levar pelo momento, pela euforia, pela compulsão, então a gente olha. Sem clientes, o expediente das vendedoras foi sossegado. Nessa loja de roupas, as peças encalharam nas prateleiras. A etiqueta com o preço dos produtos tem sido item, levado em conta pelo consumidor. Abaixar 30% a 20% no preço para conseguir vender. Estão pesquisando bastante. No restaurante, todas as mesas ocupadas. O estabelecimento congelou os preços do cardápio bem abaixo da inflação. Se nós de restaurante aplicarmos a elevação de preço, nós não vamos vender nada. Mesmo nessa época de dinheiro contado, de crise, o destino de milhares de brasileiros nesses dias mais frios continua o mesmo. Campos do Jordão. As opções de passeio, essas são outras. E tem opções em conta. Turista nem precisa colocar a mão no bolso. É de graça. O Palácio Boa Vista, do governo do Estado, construído na década de 60, que é um acervo de obras de arte. A visitação é aberta ao público e é de graça. Das 85 apresentações previstas na programação do Festival de Inverno, para assistir 65 delas, não precisa desembolsar nenhum centavo. Além disso, tem os museus, como é o Museu Casa da Chilogravura, como é o próprio Auditório Claudio Santoro, Museu Felicia Lerner. O teleférico voltou a funcionar depois de 90 dias fechado para manutenção. O bilhete de ida e volta custa 12 reais. O passageiro é suspenso a 1.800 metros. Esse é o primeiro teleférico construído no Brasil, na década de 70. Todas as empresas estão passando realmente por crise, mas com esse movimento a gente tem uma esperança muito boa. Estar em Campos, o Jordão, tem um preço, mas compensa. Tem que ter esse relé, senão a gente não vive. Não vive. No próximo bloco, Guará perde mais uma no Brasileiro da Série C. E o São José estreia daqui a pouco na Liga Nacional de Futsal. A hora certa para você, agora são 7 horas e 14 minutos e a gente volta já já.